Falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima Que insiste em cair Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu Te digo, olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa e dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar Eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Ninguém engana ninguém nessa hora Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Se o cara tiver que fazer isso aí pra você voltar É, não vai dar certo Trava na beleza Chego em casa e dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar Eu peço, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Essa eu nunca tinha cantado Você coloca eu cantando as músicas no tom baixo Aí eu fico aqui Ela tá linda A sua voz de grava é linda Canta essa pra gente Você sabe essa Eu sei